Então, bom dia a todos e todas. Uma alegria muito grande contar com a presença de todos e todas aqui. Eu quero, antes de iniciar e fazer a minha introdução, fazer a minha autodescrição, Solange. Temos que nos educar para isso. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelo louro, também bem curto. Estou com uma camisa preta e um blazer em listras pretas e cinzas. E, ao final, atrás de mim, melhor dizendo, temos um telão com imagens ainda muito claras. Feito a minha autodescrição, deputada Luciane, quero, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dar início ao lançamento da Frente Parlamentar do Sistema Único da Assistência Social, o SUAS, em que, na qualidade de coordenadora, dou as boas-vindas a todos os participantes. O principal objetivo da Frente Parlamentar é fortalecer a política de assistência social em Santa Catarina. Em dez anos de atuação, foram acumuladas conquistas relevantes para o setor, como a aprovação do Fundo Estadual da Assistência Social, garantindo o dispositivo para regulamentar as transferências entre estados e municípios, além de outras demandas fundamentais ao seu financiamento. A Frente Parlamentar em Defesa dos SUAS da Assembleia Legislativa de Santa Catarina atua desde 2011, agremiando forças entre parlamentares, instituições, fóruns e sociedade civil organizada, com a finalidade de fortalecer a política da assistência social. As frentes parlamentares possuem prazo de validade, mas a defesa dos SUAS é ininterrupta e precisa ser intransigente diante de tantos e constantes desmontes, motivo pelo qual coordeno há dez anos esta frente, numa pauta contínua de valorização da política pública de assistência social em Santa Catarina, com participação efetiva de seus usuários, trabalhadores, entidades e gestores. Nesses dez anos, realizamos muitos diálogos e debates, articulamos diversas ações e fortalecemos a atuação organizada em defesa dos SUAS em Santa Catarina. Acompanhamos as demandas do setor e atuamos pautados em suas causas, seja contratativas junto ao Executivo Estadual ou nos encaminhamentos legislativos. A Frente Parlamentar está sempre presente na defesa dos SUAS. Na política, ressaltamos que a assistência social não pode se confundir com o assistencialismo e que usuários e trabalhadores precisam ser valorizados. Assistência social é direito do povo, dever do Estado com financiamento público, conforme clama o mote da Conferência de Assistência Social de 2021. No contexto de pandemia, em menos de um mês após a decretação do Estado de Calamidade Pública, em 15 de abril de 2020, lançamos o Comitê SUAS COVID-SC, em defesa da vida, com o fortalecimento dos SUAS no período de pandemia, por meio da união de 15 instituições que historicamente atuam na assistência social do Estado. São elas a Associação Catarinense dos Assistentes Sociais do Poder Judiciário, Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, COEGEMAS, Comissão de Assistência Social da OAB, Conselho Estadual de Assistência Social, OCEAS, Conselho Regional de Serviço Social, CRES, 12ª Região, Conselho Regional de Psicologia, CRP 12, 12ª Região, Defensoria Pública de Santa Catarina, Departamento de Serviço Social da UFSC, Federação Catarinense dos Municípios, Frente Parlamentar em Defesa dos SUAS e da Seguridade Social, Frente Parlamentar em Defesa da Política Pública de Assistência Social, Fórum Estadual dos Usuários dos SUAS, Féu Suas, Fórum Estadual dos Trabalhadores dos SUAS, FETE Suas, Fórum Permanente de Assistência Social, FEPAS, Ministério Público de Santa Catarina. Ainda no contexto de pandemia, teremos a realização da Conferência da Assistência Social, sendo o controle social uma de suas potências dos SUAS, que precisará ser atualizado para o período de atividades remotas, sendo imprescindível que se garanta a efetiva participação de usuários e usuárias, trabalhadores e trabalhadoras e todos os atores envolvidos na política da assistência social. Nesta validade de 2021 e 2022, da Frente Parlamentar, precisamos priorizar a luta incessante pela implementação do 1% da receita líquida corrente do orçamento da assistência, e também em ano de Conferência da Assistência Social, com a atualização da dinâmica para atividade remota, precisamos intermediar junto ao governo do Estado para viabilizar a participação efetiva de usuários, trabalhadores, necessidade de acesso à internet, crédito no celular, diárias e locomoção de usuários dos SUAS para efetiva participação nas pré-conferências das demandas municipais, estadual e federal. Lutar por recursos extraordinários para os SUAS em Santa Catarina no contexto da pandemia e antes e depois dele. Cofinanciamento estadual não é suficiente para todas as demandas municipais. Ademais, o Fundo Estadual da Assistência, com repasse regular e automático, precisa ser implementado. Santa Catarina tem gente com fome, sem renda, sem emprego. Precisamos debater na LESC enquanto frente e setores dos SUAS para aprimorar a medida provisória do governo do Estado e implementar a renda básica no Estado. Vacinação de todos os trabalhadores dos SUAS de Santa Catarina que atuam em atividade essencial e estão na linha de frente no combate à desigualdade acentuada pela COVID. Diante da essencialidade e da urgência da vacina desses profissionais, proponho que os parlamentares também assinem em conjunto um ofício ao governo do Estado e secretarias da Saúde e desenvolvimento social para a inclusão desses profissionais como categoria prioritária na ordem de vacinação no Estado. Diante dessas conquistas e das próximas lutas, gostaria de agradecer às deputadas e aos deputados que defendem os SUAS em Santa Catarina, assim como agradeço aos usuários, trabalhadores, entidades e gestores dos SUAS em nosso Estado. Contem conosco para atuar em defesa dos SUAS. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a presença, deputado, meu colega, parceirão, Ismael, Ismael dos Santos, muito bem-vindo, e agradecer muito ao deputado Vicente Caropreso, também um baita colega, temos muitas trajetórias e caminhadas juntos. Um grande parlamentar, obrigado pela sua presença, e agradecer à Marlene também, nossa companheira de bancada feminina e grande deputada atuante nos direitos da criança e adolescência. Eu vou agora, rapidamente, obrigada a todos e todas, o secretário também já está aqui. Eu só vou passar aqui para vocês algumas imagens da linha do tempo, da constituição dessa frente, para todos visualizarem, e depois nós passamos a palavra por três minutos para cada um e para cada uma. Se é possível, então, vamos apresentar aqui, considerando 2011, é um filme, sem pandemia. Só passar? Aqui, está aqui. Então, aqui, o lançamento da frente parlamentar, consolidar os SUAS e valorizar os seus trabalhadores. Na época, o secretário era o Serafim Venzon. Ex-deputado, colega nosso. Assistência social precisa ter um orçamento fixo e não ser vista como uma política assistencialista. Defendemos que seja uma política pública de garantias e direitos, de acesso da população a serviços e de valorização dos profissionais. Então, aqui no ato de lançamento em 2011. Depois, continuando, 24 de julho de 2013, Conferência Municipal da Assistência discutiu a gestão e o financiamento. 16 de julho, audiência pública na Lesc sobre o orçamento estadual da assistência. 7 de agosto de 2014, apresentação do anteprojeto de lei de iniciativa popular, 1% da receita corrente líquida para o Fundo Estadual da Assistência e o lançamento do abaixo-assinado. Em junho, ato de reinstalação da frente. A cada ano, vamos reinstalando. Junho a agosto de 2015, jornada em 20 municípios, construindo as conferências da assistência social. Audiência pública em 2016, da assistência social. Em 2017, aprovada a moção de repúdio contra os cortes federais ao setor da assistência na lei orçamentária e a redução drástica de R$ 59 bilhões, de R$ 78 para R$ 59. Em outubro de 2017, setembro e outubro, permanência da assistência no INSS. Conferência Estadual da Assistência Social, em novembro de 2017. Audiência pública aqui na casa. Futuro do SUAS na Lesc, em 2017. 2018, derrubada do artigo que autorizaria a terceirização de profissionais das áreas de psicologia e assistência social. PLC 14, 2016. Aqui, 19, de novo, a reinstalação da frente. 2019, o décimo Seminário Estadual de Assistência Social, com mais de 600 participantes. Aprovada a lei do FES. 17.819, em 2019, um marco para assistência social. 3 de dezembro de 2019, reunião da frente parlamentar sobre a lei do SUAS e CEAS, Conferência Nacional e Orçamento. Aprovada a emenda de R$ 30 milhões para o setor, ampliando de R$ 17 para R$ 247 milhões os recursos disponíveis. E lançamento do Comitê SUAS em Defesa da Vida, o ano passado. E, no ano passado, ainda, a convocação da secretária da Assistência Social sobre ações do governo estadual durante a pandemia. Audiência histórica com o governador Carlos Moisés. Eu ouvi muito de que a assistência nunca era recebida por nenhum governo. Em plena pandemia, nós conseguimos. E, inclusive, naquele momento, nós conseguimos um aporte de recursos para o cofinanciamento. Audiência com o novo secretário Claudinei agora, já. Tivemos duas audiências. A mais recente, secretário estadual da Assistência. A mais recente foi agora, nessa semana, 31 de março, com o secretário estadual Claudinei Marques, que temos construído um bom diálogo no trato da política. 15 de abril, voltando aqui, a Marlene apresenta, então, o projeto de lei da vacina aos trabalhadores dos SUAS, que nós destacamos aqui na introdução, para que todos os colegas deputados assinem também este ofício, dando força a essa pauta. Então, hoje, nós temos a reinstalação da Frente Parlamentar da Assistência Social ou dos SUAS. Então, desta forma, eu encerro a minha fala nesse momento e eu vou passar a palavra agora pela ordem. Acho que, se for possível, o secretário Claudinei está conosco aqui. Secretário, eu sei que a Vossa Excelência tem agenda. Se quiserem se manifestar nesse momento e depois, em seguida, a gente continua aqui nas falas com as representações e os colegas deputados. Bem-vindo, secretário. Obrigado, deputada. Eu não poderia deixar de participar da abertura, da reimplantação desse fórum, que é tão importante para a política de assistência social do Estado de Santa Catarina. Eu quero aqui cumprimentar os deputados, a deputada Marlene, o deputado Vicente Carofrezo, deputado Ismael e todos os demais deputados que fazem parte desse fórum. Deputada, uma notícia que tinha boa. Ontem, sábado, eu estive com o governador Carlos Moisés, conversei com ele sobre a vacinação. Ontem, à tarde, recebi a Maria Cláudia, que está aí também. Maria, também cumprimento você e todo o colegiado do Coegemas. E liguei para o nosso secretário, André Mota. Hoje será colocado em deliberação na CID. E hoje sai a nota técnica da vacinação dos profissionais dos SUAS. Acho que isso é uma vitória importante que a gente vai ter, deputado. Isso aí vai ser... é muito importante, porque é um pessoal que trabalha, que está à frente, na luta. É um pessoal que, como diz, levanta de manhã cedo e até à noite está ali atendendo as pessoas e se expondo. Então, essa vacinação vai ser muito importante para os profissionais dos SUAS. Em toda conversa que eu tive com a senhora, sempre a senhora pontuou isso, a importância da vacinação. Então, acho que isso é uma vitória que nós estamos tendo, uma vitória muito importante. E ontem à noite o André me mandou a mensagem e disse que amanhã sai a nota técnica. Então, acho que isso é uma notícia muito importante. Vamos aguardar essa nota técnica que sai, para que assim possamos oficializar. Eu desejo a todos muita felicidade no trabalho. Agradeço o empenho de todos os parlamentares, porque a assistência social tem que ter um olhar especial. É uma política que necessita de um olhar especial. É uma política que necessita ser tratada com carinho, com um olhar muito atento. O governador Carlos Moisés tem tido esse olhar atento. Nós estamos acompanhando aí, vendo os resultados do que a assistência social tem alcançado no estado de Santa Catarina esse ano. Nós conseguimos já algumas vitórias. Isso é muito importante. E estabelecer dessa frente nos fortalece mais ainda. Eu acho que tudo ajuda. Mas quando vem a ajuda dos parlamentares, isso é muito importante. Isso fortalece muito a política de assistência social do estado de Santa Catarina. Eu estou em viagem para o sul, vou agora a uma cidade no sul do estado, vou ver uma situação de um crash lá. Mas desejo a todos uma ótima reunião e tenho certeza que nós vamos conseguir fazer um trabalho de excelência com o que diz respeito ao desenvolvimento social de Santa Catarina. Muito obrigada, secretário. As suas palavras nos ajudam a dar ânimo, né? Começar bem a reinstalação da frente com essa notícia bem positiva da vacinação aos trabalhadores dos SUAS. Então, leve o nosso reconhecimento, a nossa gratidão e que possamos, nessa reinstalação da frente parlamentar, construir esse diálogo de fortalecimento dos SUAS. Nós agradecemos e tenho certeza que a deputada Marlene, que está aqui conosco, também está muito feliz porque o projeto de lei é de sua autoria. Então, a Marlene tem todos os méritos aqui também nessa tratativa. Mas eu agradeço. Marlene está feliz aí comemorando. Tem o microfone. Com certeza. Bom dia, bom dia a todos, todas, colegas, todos que estão aí representando esse importante segmento. Com certeza. Muito, muito feliz, secretária Claudinei. Que coisa boa, que notícia boa. Eu até ia pedir hoje a todos aqui uma mobilização aqui para a gente conseguir, porque ainda estava em... O deputado Covalchini pediu diligência e aí não tinha retornado ainda. Eu ia aproveitar esse momento para pedir para todo mundo se mobilizar para a gente conseguir agilizar. Então, não precisa mais. Que bom, que bom. Obrigada e parabéns, secretário. Muito bom. Então, agradecendo a presença do secretário, eu passo a palavra agora ao deputado Ismael, que está aqui conosco para fazer a sua manifestação, em seguida a todos os demais. Bom dia a todos e a todas. Deputado da Caminati, satisfação em poder estar mais uma vez numa caminhada absolutamente humana, necessária, ligada à questão social, nós que já trabalhamos juntos na educação. Eu gostaria apenas de destacar duas questões. Primeiro, o local onde estamos é um local emblemático. Eu sei que aqueles que nos acompanham de forma remota também têm os seus olhares voltados para cá. Por quê? Nós estamos aqui no plenarinho, deputado Paulo Stuart Wright. E o que isso tem a ver com a questão social? Tem muito a ver. O Paulo, como eu, filho de um pastor evangélico na cidade de Joaçaba, muito jovem, veio para o litoral, se tornou deputado estadual. Mas qual foi a grande bandeira dele? Ele conseguiu organizar 70 colônias de pescadores. Eu estou falando dos anos 67, 68, em meio à ditadura, etc. Ele foi tão, digamos, bem-sucedido nessa missão que incomodou os poderosos, a tal ponto que foi caçado porque não usava gravata aqui na casa. Algo inédito no Brasil e no mundo, acho. Mas, enfim, fica essa mensagem de alguém que desbravou o litoral catarinense, olhando para as pessoas talvez menos contempladas naquele instante histórico que eram os pescadores nas suas colônias. Bom, segundo, paravelizar a deputada Carminati pela reorganização da frente parlamentar e dizer que eu acho que uma das maiores preocupações que nós temos aqui, além de todos aqueles argumentos já devidamente elencados, nós precisamos de fazer um alinhamento entre a política federal, a política estadual e as políticas municipais. Eu recebia ontem, por exemplo, o secretário municipal de desenvolvimento social de Lages, o Jean-Pierre, que também é vereador, e assumiu lá a secretaria, e dizia, deputado, a nossa angústia é essa, a questão do cadastro único, quais são as políticas que o município pode efetivamente encaminhar. Então, acho que cabe a essa frente parlamentar dar o mínimo de uniformidade, de alinhamento a essas questões, para que a gente possa ter cuidado com os recursos que vêm do federal, aquilo que efetivamente o governo do Estado está aplicando. Parabéns aí ao secretário Claudinei pela iniciativa da questão da vacinação. Nosso cumprimento aos deputados, agradecemos à deputada Marlene, ao deputado Caro Preza e aos demais que nos acompanham. E queremos aqui, sim, colocar o nosso mandato à disposição para fazermos mais e melhor por Santa Catarina nessa área social. Obrigado, deputada. Obrigada, deputado Ismael, que levantou aqui uma questão bem importante. e na conversa com o secretário Claudinei e no debate do SUAS, nós já por diversas vezes levantamos o tema do Cade Único, o quanto é importante fortalecermos o Cade Único, que é o Cadastro Único da Assistência Social. Se a gente não fortalece, nem todos os que estão numa condição bastante vulnerável do ponto de vista social, aparecem nas políticas da assistência. Eles não estão presentes porque nós não temos como chegar nessas famílias. Então, conversando com o secretário, e ontem eu estive com o presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, e o deputado Mauro de Nadal já orientou a sua equipe para que façam um chamado muito forte nas rádios de todo o Estado, através dos canais da LESC, orientando os usuários dos SUAS a fazerem o Cadastro Único, quem ainda não tem. Então, esse é um movimento que a gente vai intensificar agora, porque, veja bem, um dos critérios para o auxílio emergencial que o governador mandou para a LESC é o Cade Único. Se você não está no Cade Único, já não tem acesso ao recurso do auxílio emergencial e no conjunto das políticas todas. Então, nós vamos começar um movimento mais forte aqui, governo, assembleia, as representações que aqui já foram citadas, nesse sentido de fortalecimento do Cade Único. Então, eu agradeço, Ismael, muito bem-vindo à sua fala. E eu passo agora a palavra à Marlene para fazer a sua manifestação, depois ao deputado Vicente. Mais uma vez, então, bom dia, deputada Luciane, que aproveito para parabenizar por essa iniciativa de reinstalar, de criar e de reinstalar, esse ano, a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência Social SUAS. Cumprimento meus colegas, também o deputado Vicente, deputado Ismael, não sei quem mais está aí, deputado, não estou vendo aqui. Cumprimentar o secretário, o Claudinei, é um prazer tê-lo aqui com a gente e os demais representantes aí, também todas as pessoas que participam desse momento importante aqui para a Assembleia. E eu fico muito feliz de participar dessa reinstalação dessa Frente Parlamentar, porque eu entendo que essa casa, representando o povo catarinense, tem o dever de mediar e ser interlocutora juntas às entidades ligadas à assistência social em questões que promovam o bem-estar e a proteção social das famílias, sobretudo as mais vulneráveis. E eu quero também citar as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças, os adolescentes em situação de vulnerabilidade social, das mulheres vítimas de violência também, enfim, toda a população que necessita da mão do Estado e da eficiência das políticas públicas de assistência. A gente vive um país com muitas desigualdades e mesmo aqui em Santa Catarina, mesmo sendo considerado um dos melhores estados do país para se viver, nós também temos muito a fazer em defesa da dignidade das pessoas e pela justiça social que garanta cada cidadão, a cada cidadã, a superação das desigualdades e igualdade de oportunidades também. Eu queria lembrar aqui, aproveitar, que de acordo com o IBGE, o nosso Estado tem mais de 22% da população com algum tipo de deficiência e mais de meio milhão de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Isso é muito. São apenas dois exemplos, sem citar aí outros grupos, mas que demonstram a real necessidade dos governos federal, estadual, municipal, olharem para a área de assistência social como prioridade e não como assistencialismo, como aqui já foi falado. E não há dúvida de que para isso são necessários investimentos, e mais do que isso, que sejam recursos previstos e garantidos no orçamento. Como presidente também da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu presidi na segunda-feira uma reunião do grupo de trabalho criado para integrar as ações de enfrentamento à violência infantil-juvenil e uma das questões faladas foi justamente a falta de recursos para a área. Foi falado por todo mundo, e como a deputada Luciane também falou agora há pouco aqui. O promotor João Luiz Bottega, ele lembrou da falta de investimentos situado no campo da assistência social e não é cumprida a destinação legal, nem isso, nem a destinação legal de 1% e que há uma falta de coordenação e prioridade para esse tema. E aí me parece que todos concordam sobre a necessidade desse aporte mínimo financeiro para que as políticas públicas de assistência social elas possam sair do papel e do campo das boas intenções para virarem realidade. Eu acredito que essa frente parlamentar ela poderá contribuir muito nesse sentido e brigar pelo reconhecimento dos suas e de todos os profissionais ligados à área como por exemplo nessa ação que foi um projeto de lei de minha autoria mas que agora com essa boa notícia aí do secretário já temos um resultado e aí mostra também que o governo do estado tem esse tema como uma prioridade o que nos deixa muito felizes também. E também eu e a deputada Luciane fazemos parte da comissão de finanças inclusive daqui a pouco temos reunião e sem dúvida nenhuma essa vai ser uma das nossas bandeiras né deputada Luciane defendendo aí no orçamento a inclusão de recursos que garantam que aquilo que eu falei antes que saíamos do campo das boas intenções para o campo das ações então acho que temos muito trabalho a fazer fico muito feliz a deputada Luciane há muito tempo já trabalha em favor da assistência social e um dia ela me disse que ela sonhava muito em encontrar em cada município do nosso estado profissionais qualificados projetos contínuos e estrutura equipada dos suas e eu quero dizer aqui para vocês principalmente para você Luciane que eu compartilho desse mesmo desejo e eu quero me empenhar muito para que a gente possa transformar esse sonho né e eu tenho certeza que isso está no coração de cada uma e de cada um de vocês aqui transformar isso em realidade sei que não é fácil mas com certeza temos aqui um grupo importante que está disposto a fazer a participar a se envolver e cada um fazer a sua parte para que a gente possa avançar significativamente nessa área tá bom um abraço a todos vocês bom dia e obrigado pela oportunidade de participar aqui também nesse grupo tão importante muito muito obrigada Marlene nossa grande parlamentar também que integra essa frente né eu quero parabenizá-la e dizer que é muito bom tê-la também como uma grande aliada junto com os demais colegas deputados e deputadas e eu passo agora a palavra ao meu colega deputado Vicente Caropreso para sua manifestação colega deputado tudo bem quer isso falar teu microfone bom dia a todos que estão presentes bom dia a Luciane que encabeça todo essa esse belo trabalho de uma área cronicamente relegada não vou dizer nem segundo a quinto plano vamos dizer assim é hora de nós tratarmos isso com uma firmeza cada vez maior uma atenção porque nós estamos prestes a assistir uma outra explosão os reflexos da pandemia vão sim e já estão sendo sentidos nas famílias catarinenses é só ir no supermercado esses dias eu não aguentei e paguei a conta de uma família porque ela foi surpreendida pela entre aspas falta de dinheiro e ela estava saindo com um pacotinho de salsichas e um pouco de arroz então isso está acontecendo esses últimos anos aí deputada Luciane é algo estarrecedor o aumento do preço das coisas mais simples que tem nos supermercados e ninguém fala disso eu já pedi para minha assessoria analisar o custo das coisas mais importantes que uma pessoa simples usa isso está fazendo falta não é apenas para pessoas simples classe média classe tem de todas só mesmo o milionário não sentiu o restante está sendo altamente afetado por mal algo silencioso e que nada se comenta eu se fosse um outro momento da política nós estaríamos aqui fazendo desfile passeata nunca aumentou tanto o preço das coisas Luciane eu comprava sempre porque em casa eu gosto de fazer compra eu gosto de ir no supermercado então eu acompanho o ritmo dos preços do aumento em 2019 um pacotinho de salsicha desse tradicional da Seara da da Perdigão sei lá de qualquer coisa era 5 reais e 25 eu me lembro hoje você não compra por menos de 13 e 80 em um ano aumentar isso aí qual é qual é a explicação qual é a explicação e o resultado disso é o empobrecimento das pessoas as pessoas estão desesperadas e sim a assistência social tem que ser muito vigilante nesse momento para ser um braço dos governantes e poder implementarmos com algum recurso importante no orçamento fixo já previsível para a gente enfrentar essas situações não vamos nem falar em adoções não vamos nem falar em outras situações aí de drogas enfim de tantas coisas de saúde mental que é fronteiriço com assistência social porque afeta as duas partes praticamente praticamente juntas né mas vocês tenham certeza de que o momento que nós estamos vivendo é grave é grave por várias razões é grave pelo empobrecimento das pessoas é grave pelos pelo tipo de atitude que a ideologia vem tomando radicalismos e assim com todo respeito eu acho que nesse momento nós não temos que ver a bandeira religiosa de ninguém nada absolutamente nós temos que ver o ser humano a figura que está sofrendo as famílias que estão sofrendo e não apenas determinada seita ou crença ou credo né vamos juntos construir uma frente parlamentar vamos juntos tentar fazer justiça né e ontem nós que aprovamos aquele dinheiro todo para as entidades aí se a gente for falar em termos de assistência social é muito menos do que nós aprovamos ontem para três rodovias federais era isso é uma reflexão deixo aí no grupo provoquei bastante mas assim eu sou assim nós somos Luciane Marlene Ismael muito obrigada meu colega deputado Vicente sempre muito sensato muito verdadeiro e tocando em pontos centrais né quando a gente fala da assistência social a gente fala de um direito primeiro básico que é o direito à alimentação à subsistência e quando a gente tem um momento onde a remuneração das pessoas diminui o poder aquisitivo diminui o emprego aumenta o subemprego aumenta e os produtos se elevam com certeza as famílias vão bater na porta do CRAS do CRES da assistência social como um todo por isso que nós precisamos fortalecer essa política de proteção a todos e todas né e aqui lembrando sim o papel que cabe ao estado que é atender a cada cidadão e cidadã então muito pertinente aqui o deputado Vicente nós temos falado muito sobre esse momento tão difícil porque passa o nosso país mas eu acredito que o povo brasileiro vai dar volta por cima muito obrigada deputado Vicente e seguindo então nós vamos continuar passando a palavra para Solange Bueno que representa nesse ato o fórum estadual dos usuários dos suas fel suas Solange contigo bom dia a todas e todos cumprimento a deputada Luciana e agradeço pelo convite sou Solange mulher com deficiência visual pele clara cabelo curto uso óculos escuro estou com uma camiseta branca escrita feo suas em laranja é a camiseta do fórum estadual dos usuários do sistema único de assistência social estou hoje coordenadora deste fórum que representa os usuários de Santa Catarina enquanto escutava hoje o parlamento e ouvia relembrava os dez anos de assistência da frente parlamentar em defesa de suas desde o primeiro momento em que ela foi criada os usuários estiveram presentes e estão presentes e hoje depois relembrando nunca imaginei que viveria um momento como este sou grata por estar vendo e ouvindo a voz do parlamento sensível a nós no início eu lembro que era muito difícil a gente ter deputados que assinassem para que a frente existisse e hoje os deputados estão aqui falando de nós usuários com nós presente falando da nossa realidade não estão tão distante como já foram mas temos ainda grandes lutas e a pandemia prova isso prova um índice que aumenta o desespero no acesso às políticas públicas nesse público ainda desconhecido que a gente não tem ainda diagnóstico mas que já se percebe o grande número de movimentação de mudança de vida dessas pessoas e que isso significa que cada vez mais se a classe média baixa seu padrão social como estará aquele que está abaixo da linha da pobreza como está esse usuário então mais uma vez precisamos sim reforçar a luta dentro do parlamento e dizer que é muito pouco o que nós temos de recurso para assistente social é muito pouco e a frente parlamentar ela tem feito essa luta mas precisamos sim ter um orçamento ter um financiamento à altura da necessidade do momento que nós estamos vivendo nessa pandemia dessa realidade que os nossos equipamentos de assistência social que os trabalhadores eles não dão conta do atendimento que deveriam dar aos usuários temos grande fila de espera no CAD único há uma ameaça muito grande de se informatizar o bolsa da família através de aplicativo e a frente tem esse papel grandioso vem executando esse papel na defesa dos tuas então é momento de gratidão de reconhecimento e de parabenizar a todos os deputados a deputada Luciana a todos que mais uma vez estão fazendo com que exista esse espaço da defesa do sistema único de assistência social que é a defesa sim do usuário porque assistência sua sem a presença sem estar o usuário como ponto principal não é o sua o sua existe porque nós existimos e a proximidade Assembleia hoje abrir já é um momento diferente mas temos muito avançar nas leis naquilo que nos garanta que essa política não seja desmontada e parabenizo a todos e todas militantes trabalhadores defensores daqueles que não são vistos que estão lá nos quilobos que estão nas ruas que estão nos abrigos que estão em situações vulneráveis que hoje não tem o pão do café da manhã que hoje não sabe onde vão trabalhar porque perderam seus empregos em função de não poderem pegar um ônibus e estarem contaminados e por não terem tido a vacina no seu tempo hábil não podemos deixar de resistir não podemos deixar de lutar a fé e a esperança é ainda o que nos promove então parabenizo a todos e estamos aqui representando e na luta e defesa dos direitos dos usuários vivam nossos suas e parabéns a todos que resistiram e parabéns àqueles que aderiram a defesa e pela criação e reinstalação da frente um bom dia para nós todos e seguimos em frente obrigada Solange brilhante fala quero só além de agradecer lembrar todos que nós temos o teto das 10 horas podemos até continuar depois mas cai a transmissão então eu passo a palavra para a Maria de Fátima Bernadette de Souza que representa o Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS o FET SUAS bom dia quero começar fazendo a minha audiodescrição sou mulher branca 29 anos cabelo azul estou usando uma camiseta de campanha de filiação do nosso sindicato que diz em defesa dos trabalhadores aqui ao fundo tem um adesivo que fala fora Bolsonaro e eu estou aqui no quarto que eu vim morar novamente na casa dos meus pais por não ter mais condições de pagar um aluguel com salário congelado e o aumento de custo de vida que todos têm sentido no bolso diariamente eu gostaria de dizer também que gostaria de ficar mais tempo na reunião depois dialogando com vocês mas vou participar de uma reunião de um grupo de trabalho que vem se colocando em defesa das mais de 150 famílias do Vale das Palmeiras que vem sofrendo com o terror da ameaça de despejo em plena pandemia então também chamar a atenção aqui da frente parlamentar em defesa dessas famílias e da política de habitação que a gente possa também dialogar e fazer essa interlocução com a política de assistência social mas assim iniciando oficialmente a minha fala agora gostaria de agradecer a abertura para a fala do FETS SUAS Santa Catarina que enquanto espaço coletivo de organização dos trabalhadores e trabalhadoras do SUAS precisa ocupar esses espaços de articulação inclusive somando com o FEPAS e com o FEUS SUAS e falando isso gostaria de saudar minhas companheiras de luta a Norma e a Solange a iniciativa de reinstalação da frente parlamentar em defesa do SUAS se faz necessária neste contexto de desmonte das políticas públicas em especial de ataque e assistência social o descaso com a política de assistência social é tamanho que mesmo atuando na linha de frente atendendo a população sem parar as trabalhadoras e trabalhadoras dos SUAS não foram incluídos no plano nacional de imunização contra a COVID-19 a gente fica feliz com a notícia dessa vacinação se aproximando no nosso horizonte certamente fruto de muita luta dos trabalhadores dos usuários e dos parlamentares que também se colocaram em defesa dos SUAS mas além da vacina a gente também tem outras demandas os planos de contingência para enfrentar a pandemia a demanda por organização e regulamentação do trabalho híbrido a oferta de EPIs de qualidade investimento em recursos humanos na área da assistência social todas essas demandas continuam sendo preteridas o descaso com as demandas apresentadas por trabalhadores que nesse momento sofrem também com o congelamento dos seus salários com a reforma da previdência com a ameaça de reforma administrativa nos rondando demonstra também o descaso imposto ao sistema único de assistência social e a todas as políticas públicas ao serviço público de forma ampla reflete a precarização das condições de trabalho e dos serviços prestados à população por isso é urgente mais do que nunca se colocar em defesa dos SUAS e por isso que essa frente parlamentar se faz tão importante nesse momento é urgente se colocar em defesa dos SUAS e gostaria de agradecer aqui a oportunidade e seguimos juntos na luta em defesa da classe trabalhadora obrigada Maria de Fátima representando aqui o fórum estadual dos trabalhadores dos SUAS eu passo a palavra agora então a Norma Carvalho representando o fórum estadual permanente de assistência social e também o conselho estadual da assistência é um prazer estarmos aqui hoje agradecemos o convite cumprimentamos a deputada Luciana e a Luciane e a todos os presentes também vou iniciar fazendo a minha autodescrição Solange que é indispensável então eu sou uma mulher branca de cabelos brancos de óculos estou usando uma blusa cinza e acho que é isso né melhor descrição nós enquanto fórum permanente de assistência social nos sentimos honrados em compartilhar esse momento com os companheiros que são comprometidos com o SUAS o FEPAS tem sido um articulador da sociedade civil junto ao CEA Santa Catarina e que inclusive hoje terá a troca de gestão aproveitamos para convidar né a todos que nos acompanham para essa posse que vai acontecer hoje à tarde nestes últimos anos a frente parlamentar em defesa dos SUAS tem sido um dos nossos mais importantes interlocutores pelo enfrentamento das vulnerabilidades e construção de proteção social dos catarinenses vivemos um momento muito grave nesse desmonte do SUAS Norma sua conexão travou microfone imagem congelada está nos ouvindo a redução do orçamento da assistência vem comprometendo dia a dia a política de proteção está ouvindo agora sim então se você puder a norma fecha a câmera oi só pode falar agora vamos ver pode falar é a conexão está com problema vou retomar aqui nós vivemos um momento muito espera aí vocês estão ouvindo não? sim estamos ouvindo pode continuar vocês estão me ouvindo? sim pode continuar então vivemos um momento muito grave vivemos um momento muito grave desse desmonte do SUAS que desde 2014 vem comprometendo dia a dia a proteção social a crise sanitária econômica social exige de nós esforços coletivos constantes muito bem articulados precisamos estar atentos a muitos pontos com as nossas ações este até o final deste mês nós teremos uma audiência pública para pôr em pauta alguns nós que são críticos para a execução da política estadual de assistência social inclusive a necessidade de concursos públicos na STS de um sistema de informação para as ações do órgão gestor estadual e temos muito ainda que debater esse é um ano muito especial que é um ano de conferência e temos que estar muito mobilizados muito juntos próximos fazendo todo o esforço para alcançar o maior número de usuários para estarem participando das conferências são esse importante espaço de controle social continuamos juntos usuários trabalhadores entidades parlamentares órgãos públicos para de fato darmos conta de encontrar caminhos para mudar essa realidade da assistência social no nosso estado então podem sempre estar contando com o nosso esforço com o nosso empenho e continuamos juntos na luta e como diz a Solange mais uma vez vivam suas e vivam todos os trabalhadores todas as entidades todos que estão comprometidos com essa política e com a sobrevivência dos nossos usuários nos dias de hoje muito obrigada obrigada Norma e eu passo a palavra agora a nossa colega deputada Dirce quer se manifestar deputada é possível estar em trânsito sim Luciane estou com dificuldade que estou nos translada por conta disso que a gente não se pronunciou antes mas eu quero te parabenizar pela criação dessa frente parlamentar principalmente pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia a assistência social com certeza é um tripé fundamental na vida das pessoas saúde educação e assistência não tenha dúvida que isso vai ajudar muito vai contribuir muito para a assistência social a instalação desse fórum hoje será um dia um marco muito importante para a assistência social eu que sou apaixonada pela área estou muito feliz quero contribuir para que a gente possa melhorar cada vez mais e dar a devida importância para a assistência social que é o que nós mais precisamos dos gestores públicos hoje é dar importância à assistência social é colocar pessoas certas no lugar certo é fazer uma gestão com qualidade e eu acho que o fórum para parlamentar através desse debate vai poder contribuir muito com a nossa área portanto fica aí o meu reconhecimento meus parabéns pela frente a todas as entidades que estão aqui representadas já ouvi atentamente a fala de todas conte comigo conte com a minha participação tudo o que mais quero na vida é ter o reconhecimento na área social obrigada querida obrigada deputada aproveitando aqui temos duas falas ainda mas nós temos a presença o deputado Díris e o deputado Ismael acho que a Marlene ainda está conosco aqui o Vicente pelo nosso pela visualização nós precisamos fazer a condução dos trabalhos quem coordena a frente parlamentar até esse momento eu sempre coordenei mas eu estou abrindo aqui tanto para a Marlene quanto Ismael a Dirce Vicente abrindo esse diálogo com relação a coordenação da frente a partir desse momento se vossas excelências têm interesse por favor se manifestem o meu interesse é que vossa excelência continue à frente o voto é seu eu voto também é seu tá bom com certeza o voto é teu tá sendo bem conduzido tá bom então agradeço os meus colegas pela indicação e a gente sabe que pode contar sempre com vocês para a gente construir todas essas ações e desafios em conjunto com os trabalhadores as representações e o parlamento muito obrigada e eu passo a palavra para Maria Cláudia eu também voto para o deputado eu também voto para a senhora valeu Solange querida então eu agradeço Solange passa a palavra para Maria Cláudia Goulart do Coe Gemas fazer sua manifestação e assim se dá bênção final bom dia a todas e todos é uma honra estar aqui nessa a instalação da frente parlamentar espaços que congregam então o legislativo o executivo e com todas as frentes né os usuários gestores trabalhadores né espaços importantes quanto mais passos nós tivermos de articulação para o fortalecimento e para as lutas dos SUAS tenho certeza que os resultados são mais amplos gostaria de cumprimentar deputada Luciane Carminati pela coordenação reinstalação nos últimos dez anos aí da frente um trabalho árduo né de consolidação muitas lutas apresentação ali mostrando muitos avanços parabéns tenha nosso respeito nossa gratidão nosso reconhecimento pelo trabalho enquanto social temos muito mais né avançar temos uma luta histórica que é um por cento né parece um número pequeno quando a gente fala em um por cento do orçamento estadual mas ele representa muito para a política de assistência e infelizmente não chega nem perto do que hoje nós temos para atuar embora tenhamos tido muitos avanços né reconhecer o secretário Claudinei que trouxe notícias boas esse ano né 55 milhões de cofinanciamento vem lutando pela transferência de renda por meio do auxílio catarina o SC mais renda agora abrindo diálogo para a gente verificar aí as possibilidades de operacionalizar para chegar de fato para quem mais precisa que possa ser utilizado da forma mais correta né e cumprimentar a deputada Marlene que prontamente somou a nossa luta na protocolando um PL para a vacinação dos trabalhadores essa é a pauta mais urgente né na política de assistência social em todos os espaços nós temos apresentado essa demanda é porque não não se trata apenas é de imunizar os trabalhadores deputada Luciane é esse é o reflexo a gente tem que apresentar essa essa luta né o reflexo de não estarmos no plano nacional de vacinação diz muito sobre a forma como a política de assistência social é vista né nós tivemos aí as pessoas em situação de rua incluídas no plano e os trabalhadores os demais acolhidos como se a política de assistência se reduzisse se resumisse ao atendimento às pessoas em situação de rua então nós tivemos aí em todos os outros aspectos né todas as outras políticas públicas seja de segurança educação contemplados tanto os protagonistas como as pessoas que atuam nessa política pública e na assistência social mais uma vez é tem que ser com muita luta então é muitos espaços é muita discussão é com muitas agendas então é uma agenda de lutas aqui é mais um dia ontem o Coegemas esteve com o secretário Claudinei apresentando então um levantamento realizado no último final de semana muitos municípios vacinaram psicólogos e assistentes sociais como profissionais de saúde mas isso não foi de forma geral então nós temos muita dificuldade ainda de ser reconhecidos como uma política pública essencial e fundamental no decreto 10 282 de 20 de março lá de 2020 a política de assistência foi considerada serviço essencial e o SUAS não parou nenhum dia nós atendemos ainda mais temos aumento das famílias no cadastro único temos um aumento de repasse concessão de benefícios eventuais atendimento ao pop rua e não tivemos o mesmo reconhecimento então quero agradecer esse espaço colocar o Coegemas como parceiro e entendendo que nesse espaço que congrega o legislativo executivo nós vamos ter mais avanços conte conosco deputada cumprimentar Solange guerreira de anos de luta e tenho certeza que hoje no final da CIB vamos comemorar uma luta de todos todos nós que unidos com projeto de lei com Egemas os usuários trabalhadores em todos os espaços um coro de uma só voz vacina para todos obrigada um ótimo dia para todos obrigada Maria Cláudia e quero já também aproveitar para socializar com vocês o Juliano que é o nosso assessor da bancada economista propôs já apresentou uma proposição de emenda LDO para retirar a assistência social da limitação de gastos da emenda constitucional 95 eu vou passar depois esse conteúdo a todos os membros da frente parlamentar para que a gente possa apreciar e como a LDO já está em tramitação nós temos prazos até o dia 11 de junho para apresentar essas emendas mas é um acho que é uma boa uma ótima iniciativa bem necessária e por último então eu passo a palavra a Cici Blind representando nesse ato a Federação Catarinense de Municípios a FECAM nossa sempre eterna prefeita Cici fique à vontade bom dia deputada Luciane bom dia a todas as deputadas eu sou Cici tenho 1,73m cabelos castanhos claros olhos verdes esverdeados quero cumprimentar de forma muito carinhosa a Solange já nos encontramos em muitos momentos enquanto eu era prefeita ainda presidente da FECAM e é um prazer revê-la aqui assim quero cumprimentar também a deputada Marlene a deputada Dirce o deputado Vicente o deputado Ismael e parabenizar a toda a equipe que também faz frente aos trabalhos aí os representantes dos usuários dos trabalhadores dos suas dessa gente aguerrida que está nessa caminhada quero cumprimentar especialmente a Janice aqui que é nossa representante na FECAM nossa coordenadora dos trabalhos que faz com maestria todo o trabalho da interligação do processo entre assistência social dos municípios FECAM e dizer assim que está de parabéns Luciano pela condição até aqui e também por estar reassumindo esse trabalho com essa garra de sempre com essa vontade de fazer com que as pessoas possam receber o benefício daquilo que a sociedade aquilo que os entes federados precisam fazer dizer que é um prazer também estar com o secretário de assistência social do estado o nosso Claudio Inês esteve ontem na FECAM onde está sendo trabalhada a questão de fazer com que através da FECAM se chegue aos municípios aos suas do município o cartão cidadão de Santa Catarina porque daí tem link daí tem processo não é um banco que vai entregar tem relação tem rede construída e esse fórum parlamentar com certeza ele auxilia muito Luciano nesse processo de que nós não podemos perder a rede nós não podemos perder as pessoas no processo de assistência social porque senão ele não é sua senão ele não é processo de junção de avanço senão nós vamos estar de novo na pontualidade do assistencialismo naquele processo antigo como foi o auxílio emergencial passado diretamente pelo cartão cidadão com aquelas filas enormes em meio a pandemia na frente de caixa econômica sem estrutura sem acolhimento às pessoas não é esse tipo de política que nós queremos não é esse tipo de espaço que nós queremos vivenciar nem enquanto entes federados nem enquanto usuários e nem enquanto trabalhadores das políticas públicas em nosso país então conte com a fecã Luciane a gente está aqui a gente quer estar a serviço é essa nossa tarefa esse nosso papel e dizer assim que nós queremos continuar assim integrantes da frente parlamentar queremos que mais deputados Luciane assumem essa causa parabéns a deputada Marlene que já esteve aqui na fecã também a Luciane quero parabenizar as palavras do deputado Vicente Caropreso e dizer ideologia que produz fome é ideologia que tem que ser reordenada que tem que ser extraída para ser discutida e eliminada e quero dizer também deputado Ismael que as suas palavras são importantes os suas é importante a estrutura da política pública é importante nos seus na educação onde quer que seja e nós enquanto fecã estamos aqui e como a Luciane pediu a benção como pastora também que eu sou religiosa quero pedir que Deus nos dê sabedoria que nos dê força que nos dê entendimento para que os processos que nós temos que fazer que nos cabem enquanto cristãos enquanto pessoas religiosas de outras denominações também que possamos fazer aquilo que é a essência da existência humana cuidar uns dos outros de forma ordenada de forma a construir a independência a solidariedade construir a cidadania obrigada pelo espaço Luciane parabéns pelo trabalho e seguimos juntos de frente às lutas necessárias obrigada obrigada querida Cici lembrando que a frente é composta pelos deputados Fabiano da Luz Marlene Fengler Vicente Caropreso Neudi Sareta Ismael dos Santos Paulinha Fernando Crelin Dirce Jair Mioto o Jair Mioto inclusive ontem me justificou que estava com agenda e por isso não estaria presente conosco quero agradecer a todos e todas desta forma eu encerro a presente reunião de instalação da frente parlamentar em defesa dos SUAS temos uma caminhada bonita longa que precisa ser continuada em defesa dos SUAS agradecer também a Flávia que a nossa parceira está aqui quietinha mas está sempre nos ajudando um grande abraço um bom dia a todos e todas